Notícia urgente, Aline Neves chega aqui no plantão da cidade, Aline, tem um ônibus sequestrado neste momento no Rio de Janeiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Eustáquio Ramos, isso mesmo, ônibus sequestrado no Rio de Janeiro, uma equipe do BOP foi acionada agora à tarde por uma ocorrência com feridos e reféns na rodoviária do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Segundo as primeiras informações, um ônibus da empresa aviação Sampaio teria sido alvo de um criminoso armado, esse criminoso está com 18 passageiros mantidos como reféns dentro desse ônibus, Eustáquio. Até o momento, há informações de três pessoas feridas, segundo testemunhas, uma das vítimas já foi encaminhada para o hospital Souza Guiar, no centro do Rio de Janeiro. Então é isso, um ônibus com 18 pessoas e um criminoso armado mantendo essas 18 pessoas reféns, Eustáquio. Tá certo, Aline Neves, dando novidades, volte aqui ao plantão da cidade, outras informações do nosso noticiário de hora em hora, ou então, claro, tudo, a cobertura completa no Jornal da Itatia à noite a partir de sete horas. Legenda Adriana Zanotto